Moradores do Humaitá em São Vicente dão um exemplo de cidadania e transformam a realidade do bairro. Lixo por todos os lados, entulho, móveis, restos de materiais de construção. Tudo isso descartado de maneira irregular neste terreno particular do bairro. Cansados de conviver com tanta sujeira, os moradores passaram a cuidar do local, removeram o lixo e cultivaram uma horta. Cerca de oito meses atrás a prefeitura fez uma limpeza de fora a fora e nós já vinha mais ou menos comentando entre vizinhos, vamos começar a ocupar para ver se a gente melhora esse descarte de lixo. E assim foi, um comentou com o outro, um pegou um pedaço pequeno, outro pegou um pedacinho um pouquinho maior, o outro já pegou outro pedacinho maior e a gente começou a cuidar, a desenvolver algum tipo de cultura, plantas, essas coisas. Um dos responsáveis por esse trabalho foi o seu José, de 77 anos. Ele arregaçou as mangas e colocou a mão na massa, ou melhor, na terra, para transformar o terreno e sente orgulho do resultado. Eu gosto de plantação, nasci na roça, né? Eu adoro plantação. Então, o filho morando aqui em frente, aqui era rubu, era um monte de coisa que só vendo. Abria a porta e aquele cheiro invadia dentro de casa o dia inteiro, né? O que o senhor se sente tendo feito essa modificação no espaço que, na verdade, antes só tinha lixo, só trazia coisa ruim? Só, só. Eu me sinto bem, porque pelo menos estou me distraindo, estou sentindo o cheiro desse oxigênio gostoso, assim, né? Para a ideia ser colocada em prática, primeiro foi necessário cercar o terreno, depois dividir os espaços entre os moradores. E aí sim, eles passaram a plantar legumes, verduras, ervas medicinais e em pouco tempo já foi possível colher os frutos da boa ação. Mandioca, caju, abacaxi, mamão, pimenta, cana de açúcar e muito mais. O espaço hoje já faz parte da diversão da garotada. Tem muita criança aqui, então eu queria um espaço que eles possam se divertir, logicamente, fechado, sem correr risco nenhum, se atropelado nem nada, de se divertir lá dentro. A mudança ainda está acontecendo, aos poucos está ganhando forma e os moradores acreditam que logo, logo, o cenário do bairro vai ser bastante diferente. Aí o cara fala, o dengue vem aí, que o dengue não sei o que mais. É a prefeitura, é o governo federal? Não, é a gente que tem que cuidar. Quando eu limpo, é limpinho, bonitinho, não é a prefeitura que limpa aqui, quem limpa sou eu, porque é a frente da minha casa, então eu tenho que cuidar. E todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Ali uma hora, está aqui um playground, quem sabe uma piscina no outro. Ah, legal, eu acho que vai dar certo, sim. Eu acho que eu tenho esperança. Está aí uma bela iniciativa para ser copiada, não é mesmo? Vamos lá.